Fala galera, aqui quem fala é o Rafinha e eu tô aqui um pouquinho para falar do Python Pro, para dar uma noção para a galera que tá chegando agora de como é o curso né, mas para contar um pouquinho do curso, eu tenho que contar um pouquinho do meu relacionamento com o Renzo e como é que foi toda história né, e porque que eu acho que o Python Pro foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Eu conheci o Renzo através do Telegram, eu já tinha ouvido um burburinho em outro grupo falando sobre o Python Pro como objetivo, é só que não tinha a vaga aberta e eu mandei uma mensagem para o Renzo e nós nos encontramos na Python Brasil né, alguns anos atrás e na Python Brasil conversa vai conversa vem, eu vi algumas palestras, conheci algumas pessoas, vi que eu tinha que investir melhor na minha carreira e o Python Pro tinha essa proposta, falei com o Renzo e de cara assim eu já virou meu amigo porque ele se colocou muito próximo a resolver o problema que eu tinha e ele é um cara assim né, então o que que eu ganhei trabalhei com o Python Pro? O Python Pro além de ser um curso fantástico tá, com uma didática fantástica que muitas das coisas que, muitas das aulas que vocês vão ver ao longo do percurso do curso, vocês vão aplicar diretamente no mercado do trabalho, que é isso que eu faço hoje em dia eu trabalho remoto, trabalho com o Python também e muitas das muitas das coisas que eu faço é graças ao Python Pro, às vezes eu não lembro como é que faz, mas eu vou lá na aula, vejo e aplico, o que é muita valia, mas o Renzo entrega muito mais do que um simples curso para você com excelente conteúdo né, eu chamaria, não chamaria de simples porque o conteúdo te prepara para o mercado, mas além disso ele vai muito além disso, você ter o Renzo do seu lado é como você ter um professor 24 horas, ele é um cara que ele é muito conhecido, muito querido na comunidade, ele tem, ele é muito talentoso, tem muita experiência, então toda essa experiência ela já vem condensada para você, o maior ganho do Python Pro é você aparar todas essas arestas de conhecimento e experiência e você consumir através do do Python Pro e da comunidade do Python Pro tá, e esse vídeo além de ser uma introdução ao que vocês querem fazer ao curso, na verdade é mais um agradecimento por tudo que o Renzo faz por mim como é meu amigo, eu acho que não caberia num vídeo falar tudo que já foi feito por mim, mas nós sabemos disso, eu e ele sempre sabemos disso e dizer que você é um cara muito especial para mim e tá junto com essa galera é algo que me faz muito bem e eu tenho um crescimento assim constante tanto profissionalmente como pessoalmente. muito bom e 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 muito bom Tchau, tchau.